Um grande amor no morre lhe adormece E a saudade é um despertador Quando ela bate o sentimento inverte Vai fazer esse frio virar calor Não quero que você mude a cor do seu cabelo Nem entre no crossfit pra tentar me agradar Você já é perfeita, não se olha no espelho Não quero outra versão que você veja como está Não muda nada do seu jeito Essa má fase vai passar Deixa que o tempo vai fazer a gente reapaixonar Não muda nada do seu jeito Essa má fase vai passar Deixa que o tempo vai fazer a gente reapaixonar Não muda nada do seu jeito Essa má fase vai passar Deixa que o tempo vai fazer a gente reapaixonar Um grande amor não morre lhe adormece